Gravando, hein? A aula está sendo gravada, comportem-se É isso aí Não pode, professor Como não? Não grave Depois as pessoas vão estudar como, né? Não estuda, estudar pra quê? É, estudar pra quê? Pra ser alguém, não é? Mais alguém, né? Do que já é Muito bem, pessoal Eu vou tocar o barco já com 11 participantes Porque não adianta a gente ficar esperando Os atrasilos Se não, já temos aí 40 minutos só Então vamos lá Não quero perder muito Vou começar compartilhando tela Deixa eu já compartilhar Esta aqui Maravilha Então vocês já estão recebendo a imagem Dos exames bioquímicos Parte 3 E hoje nós vamos falar sobre esses Que aí estão Então nós temos Esse tema de Sódio Potássio Vamos falar um pouquinho do cálcio E a sua relação com o PTH E a calcitonina Alguém lembra o que é PTH? Olha o silêncio, né? Quando é pra falar, não fala E aí, o que é PTH, gente? Fala aí, participa aí Pô, que silêncio Que legal Bacana Eita, nós Vamos fazer bonito, hein, gente? Pelo amor de Deus PTH É o hormônio Da paratireoide Que é a paratireoide Que vai lançar a mão E você vai falar, mas o que tem a ver O hormônio Esse hormônio Com o cálcio Então a gente vai ver isso hoje, tá? E vamos falar também Falar da fosfatase alcalina Que é a que ficou faltando Da outra aula Alguém falou alguma coisa aí? Não? Sei Então tá Então vamos lá Eu vou começar a falar do sódio, tá? O sódio A abreviação dele é o NA Que vem de Natrium Que é o sódio E a relação dele com o potássio É difícil falar só do sódio Sem falar do potássio Aliás A gente lembra isso um pouquinho Lá em fisiologia Ou tem gente que lembra da bioquímica A bomba de sódio e potássio Então essa bomba Ela está presente no nosso organismo Que é aquele mecanismo bioquímico Que faz Intrasódio Sair potássio da célula De uma forma ativa De um transporte ativo Que gasta ATP Que gasta energia Então esse mecanismo Ele existe no nosso corpo Ele existe para Que continue Uma discrepância Entre o conteúdo Dentro de uma célula E fora De uma determinada substância Ou seja Lembra da tal da homeostasia A homeostasia Não buscava aquele equilíbrio Só que o equilíbrio Muitas vezes Não é só o que Deixar igual O que está dentro E fora da célula Muitas vezes Para você manter Uma vida Uma microvida Saudável Dentro do sistema Celular Você precisa ter Diferentes concentrações De uma substância Tanto dentro Quanto fora da célula Então Para que isso ocorra Você vê que não é Uma forma natural Para você Lembra que a homeostasia Busca o equilíbrio Busca a igualdade Das concentrações A gente falando De osmose Que é um transporte Passivo Nesse caso Das bombas De sódio e potássio Precisa ter Um desequilíbrio Na concentração Dessas substâncias Tanto dentro Quanto fora da célula É vital Que se tenha Essa diferença mesmo De concentração E não busque o equilíbrio Então Essas bombas São úteis Mas para que isso Ocorra Elas têm que gastar Energia Precisa de ATP Então Tem certas situações Que nem sempre O equilíbrio Das partes Das concentrações Das partes Dos compartimentos Tem que estar igual Então tem certas situações Que tem que estar Em desequilíbrio Para que a coisa funcione Para que por exemplo O músculo Se contraia Ou para que o impulso Nervoso Se transmita Precisa ter Diferenças De potencial Diferenças também De concentração De íons Dentro e fora De uma célula De uma região Então O sódio Potássio Só para lembrar Já de cara Ele vai precisar Eles são Atores Que vão participar Diretamente Desta bomba E ela existe Em várias situações Do nosso organismo Então isso é importante Faltou Sódio Faltou Potássio O seu organismo Vai começar A entrar em colapso Por isso que existe Exames complementares Como esse Bioquímico Que avalia A quantidade De sódio Potássio Que você vai ter No sangue Por isso que é Importante a avaliação O sódio E potássio Também Olha só Possibilita A transmissão Do impulso Nervoso Como eu citei Agora Também regula A pressão Osmótica Que eu falei Da bomba De sódio Potássio Dentro e fora Da célula No meio Intra e Extracelular Precisa ter Soluto Sódio E potássio São exemplos De soluto E dependendo Da concentração Ali ele estimula Os mecanismos Dos transportes Através da membrana Seja osmose Seja difusão Então precisa Ter esses elementos Atuando Então eles vão Participar Na regulação Da pressão Osmótica Lembra que Pressão osmótica É aquela que Quanto maior Ocorre Uma pressão Osmótica Significa Quanto maior A diferença De soluto De uma região Para outra Vai favorecer Entre aspas Chupar a água De um meio Para o outro Então isso é A pressão osmótica Quanto maior A pressão osmótica Maior a capacidade Do meio Absorver água Lembra que eu sei Quem teve aula De fisiologia Comigo A gente comentou Essas coisas E outra coisa Que o sódio e potássio Faz é contração muscular Ou seja Simplesmente Um monte de região Do nosso corpo Tem músculos E eles são contraídos E eles são contraídos E não é só Musculatura Que a gente Está falando Aqui Musculatura Autônoma Que independe Da nossa Vontade Por exemplo Musculatura Involuntária A gente está falando De tudo Musculatura Voluntária E involuntária Como por exemplo Batimento do coração Pupila Que se contrai Dilata Toda a musculatura Ali Da íris E a musculatura Dos vasos sanguíneos Também contrai E relaxa Então tudo isso A gente está considerando Aqui que é Contração muscular Então você vai ver Que o sódio e potássio Precisa atuar Nesses meios E se ele Estiver em falência É o que eu disse O organismo Vai decair Nas suas funções E também Participa na regulação Do pH Do nosso organismo Do pH do sangue Então você vê Que eles são São elementos Fundamentais Para funcionar O nosso corpo É que nem eu falar É quase que a água A água é a mais fundamental Substância Que mantém O nosso corpo Funcionando É a mesma coisa Se o indivíduo Começa a perder água Ele começa a perder função Começa a bagunçar O sistema fisiológico Tá certo? É encontrado Nas hortaliças Se você falar Onde é que eu vou achar Sódio Potássio Então Nas hortaliças Você já encontra Você tem uma substância Para quem teve aula De fisiologia Comigo Renal É a aldosterona Que ela é produzida Na suprarenal Ela vai estimular A reabsorção De sódio E no rim Ela vai excretar O potássio Perdão Então você vai ver Que a aldosterona Que a gente comentou Lá na fisiologia Agora a gente está usando Aqui para falar Sobre exames complementares Entender o funcionamento Renal Nos ajuda A interpretar Os exames Então a aldosterona Ela vai fazer Esse mecanismo Em relação ao sódio Potássio A aldosterona Sendo jogada Na corrente sanguínea Ela vai atuar Estimulando A reabsorção De sódio Ou seja O sódio Reabsorve Vai para o sistema Sanguíneo E no rim Vai excretar O potássio Então vai eliminar Através da urina Então a aldosterona Tem esse poder Na regulação Do sódio e potássio Por que eu estou citando isso? Porque vocês vão entender Quando ele está aumentado Quando está diminuído O que se tem relação Ou não Com a aldosterona Você lembra Que a aldosterona Ela era usada Na regulação Da pressão arterial Tornando Fazendo o que? Com uma pessoa Que estava entrando Em hipotensão Ou seja Pressão baixa Ela tinha lá O mecanismo dela Que fazia o que? Facilitava a reabsorção Dos íons Fazendo que Ele é um hormônio Antidiurético Então ele ia reter Líquido Reter urina E retendo a urina Você aumenta A concentração De água De líquido Dentro dos vasos Sanguíneos Aumentando sua pressão Então além da aldosterona Que na época A gente explicava Que ela mexia Com a pressão arterial Vocês estão vendo agora Que ela também mexe Na regulação Da quantidade De potássio E sódio Então ela elimina Potássio Através da urina E reabsorve Sódio Para entrar No nosso sistema Sanguíneo Ocorre proporção direta Entre a água E o sódio Ou seja Se você está perdendo Ou ganhando água O sódio também Vai perdendo Ou ganhando No sistema Então se você perde Muita água Você está perdendo Muito sódio Se você está ganhando Retendo muita água Você acaba retendo Muito sódio Então eles andam Meio que Proporcionalmente Então você tem que entender Que toda a movimentação Líquida No seu organismo O sódio Vai estar ali Dependente Então você está Urinando muito Está perdendo muito Sódio Está urinando menos Está retendo mais sódio E aí a pergunta é O que é melhor Reter mais sódio Ou eliminar mais sódio Na verdade não É o equilíbrio Não é nenhuma coisa Nem outra Lembra Você tem uma faixa De normalidade Se você tiver Uma concentração De sódio Abaixo do normal Mostra que você está Perdendo sódio De alguma forma Ou não Você está diluindo Esse sódio No seu organismo Ou seja Está retendo muita água E aí acontece o que? Você vai tendo Uma concentração Relativa de sódio Diminuindo também Então você tem que Manter os valores De sódio E potássio No nível De valor normal Para você não ter Problemas Que bagunça Tudo aquilo Que a gente comentou Que o sódio e o potássio Fazem Ou seja Desde a parte Neurológica Na parte muscular Na parte de pH E na parte de pressão Osmótica Então você não deve Ter esses valores Alterados Então se ele tiver Em excesso No sangue É ruim Se tiver em falta Também é ruim E assim por diante Também no potássio E aí você vai ter O ADH Como eu falei Aqui Você vai ter O aldosterona Que é um mecanismo De regulação Da pressão arterial Mas você também Tem o ADH Através do hormônio Antidiurético O ADH Significa hormônio Antidiurético Então ele vai atuar Lá no ducto Coletor No néfron Lembra? Permibilizando Deixando aquelas Paredes mais Permeáveis Para reabsorver Substância Então ele atua Como antidiurético Ele vai diminuir Também A quantidade De urina Vai reter Líquido No seu organismo Então quando retém líquido No seu organismo Você está diluindo Cada vez mais Os eletrólitos Então isso daqui Seria também Algo que desequilibra Desequilibra A concentração Do sódio Por exemplo Se você está retendo Muita urina Ela não está Formando xixi Você vai ter Mais líquido No sangue E se você tiver Muita água No sangue Aquela concentração Que antes estava Boa De sódio No sangue Vai começar A ficar diluída Vai dar a impressão Que ela está reduzida Em relação ao volume Do líquido Então você vai ter Uma alteração Na função Já dos sistemas Porque está Dando a impressão Que está faltando Sódio Para aquela quantidade De líquido Que ficou retida Por isso que você já Tem que começar A interpretar Que o sódio Que o potássio Eles estão intimamente Ligados com a água Então se você Está perdendo água Você está perdendo Sódio E vai diminuir No sangue Agora se você Tiver uma quantidade Que está retendo Água no seu organismo Parece que é bom Mas não é Porque você está Diluindo os eletrólitos Que ali estavam Em equilíbrio Então você vai Desequilibrar Então você pode Ter hormônio Antidiurético Fazendo isso Você pode ter Aldosterona Fazendo isso Aldosterona Ela é conhecida Também por Reabsorver minerais Reabsorver íons Também Então você tem Mecanismos Que atrapalham Ou ajudam Dependendo da situação Que o seu organismo Precisar Na concentração De sódio e potássio Está certo? Então eu só Estou chamando A atenção Para dizer agora As funções Do sódio e potássio No corpo E o que Que pode regular Esse sódio e potássio Então você já tem O hormônio Da suprarenal Aldosterona Mexendo com isso E você tem O hormônio Antidiurético Também mexendo com isso Eles que fazem A regulação De sódio e potássio Entre também Outras Como a pressão arterial Tá bom? E aqui você tem valores De concentração Está em Está aqui uma comparativa Entre sódio e potássio Você tem no plasma sanguíneo Muito mais sódio Do que potássio No fluido No fluido extracelular Você também tem mais sódio Do que o potássio Só que agora No fluido intracelular Você tem muito mais potássio Dentro da célula Do que fora Em relação ao sódio Olha que interessante Então Fora da célula Você predomina o sódio E dentro da célula Você tem muito potássio Olha só Então isso é o que a gente Também tem que tirar De informação Porque se estiver aumentando O potássio no sangue Já é esquisito Por quê? Porque a maioria dele Tem que estar tudo dentro da célula Para exercer suas funções Agora se Vamos supor Se a célula morre Se a célula é destruída O que acontece com aquele potássio Que está dentro da célula Ele vai ser jogado Para a corrente sanguínea E aí começa a aumentar E começa a dar problemas Fisiológicos Virando tapológicos Então você já tem Um indício aí Que se estiver aumentando Muito potássio No sangue Você já tem O risco de estar tendo Muita morte celular Muita necrose celular Então isso é uma coisa Para a gente ficar esperto No porquê Que está dando necrose Tá certo? Então você vê Quando eu pedi para vocês fazerem Atividade por escrito Um trabalho Sobre sódio e potássio Ninguém chegou Nesse ponto De interpretação Porque o pessoal Ficou mais raso Ali no que viu na internet Mas na própria internet Você quando começa A estudar sódio e potássio Você começa a ver Que eles citam tudo isso Eles falam Desde as funções Do sódio e potássio E explicam As substâncias Que regulam Essa Essa operação toda Bioquímica Então você tem Que ter ideia De que isso É fundamental Para você entender A Verônica pergunta Este exame É indicado Para pacientes Com alteração De pressão? Sim Ele pode ser pedido Para avaliar A origem Da pressão alta Porque se tiver O rim Muito complicado Com alterações Você vai ter Essas substâncias Que são produzidas Na suprarenal Também Em discordância Você vai ter Alterações indesejadas Mas não é o único Para avaliar A pressão arterial Você tem que ver Chegar todas as causas Da pressão arterial Que podem ser Também Químicas Bioquímicas Podem ser De natureza Digamos assim Física do coração Mecânica Desde o bombear Do sangue Nas contrações musculares Na resistência Periférica Dos vasos sanguíneos Também aumenta a pressão Da dieta Do tabagir Aí tudo vai Tem que ver Várias etiologias Da hipertensão Agora só de potássio Sim É um dos exames Que pode ser pedido Para avaliar Todo o quadro Da pressão alta Por isso que Pressão alta Não é uma coisa Tão rápida E tão fácil E mesmo assim A maioria do problema Da pressão alta É aquela pressão alta Essencial Que se chama Que é aquela pressão Que não tem Uma causa definida Você simplesmente Medica Para baixar a pressão Mas não tem Um fator etiológico Que você consiga resolver Agora quando ela é Definida A causa Geralmente é problema renal Que faz a pressão subir Mas em geral 90% dos casos De pressão alta É a pressão conhecida Como essencial Ou primária É aquela que não tem Uma etiologia definida Você não consegue achar O fator que está Com problema Para corrigir Entendeu? É isso daí Continuando Vocês entenderam Até aqui Esse slide Você viu Que é um slide Falando de sódio e potássio Mas já tem muita Informação nele Para a gente Prestar atenção E utilizar Na hora de interpretar O exame Vou continuar Ainda no sódio e potássio Quando ocorre O que é hiponatremia? Lembra que eu comecei A aula falando Que o sódio É conhecido Com o nome de natrium Então Eles colocam Essa terminologia Para explicar Hiponatremia Emia é sangue Natro vem de sódio Hipo é pouco Então quando você tem Pouco sódio no sangue Eles chamam de hiponatremia Quando é que você tem Essa situação de hiponatremia Ou seja Tem pouco sódio No seu sangue Significa o que? Que o sódio Ele está numa Numa quantidade Inferior a 120 35 M.M.m.mol Por litro Ou seja Está abaixo desse valor Você já considera Hiponatremia Pouco sódio No sangue Quando é que isso ocorre? Retenção hídrica Ei Nós falamos isso Na slide anterior Nós já começamos A interpretar isso Na slide anterior Ou seja O paciente está Retendo líquido Se ele está Retendo líquido Ele está aumentando A quantidade de água No seu sangue E aí o que acontece Você tinha uma concentração que estava adequada de sódio, de repente começou a inundar o seu sangue de água e começou a diluir esse sódio. Ele ficou pequeno, a quantidade dele ficou pequena, perto do volume de água que começou a reter no organismo. Então, quando você tem retenção hídrica, pode ocorrer uma hiponatremia. Ou quando você está tendo perda mesmo de sódio. Você está perdendo sódio para o meio externo. Você pode estar urinando mais, e aí você urinando mais, joga mais fora o sódio. Então, quando é que isso ocorre? Por exemplo, quando você tem um aumento na concentração do ADH, que é o hormônio antidiurético. Ué, o hormônio antidiurético não é aquele que diminui a diurese, não é aquele que diminui a quantidade de urina? Se diminui a urina, para onde é que ela vai? Vai continuando o seu sangue. Então, quando você tem aumento do ADH, que é o aumento do hormônio antidiurético, você vai ter retenção hídrica. E aí a concentração acaba caindo de sódio no sangue. Diarreia. O que acontece na diarreia? Você está perdendo muito líquido, você está perdendo muita substância. E aí, entre elas, vai acontecer o quê? O perda de sódio também. Você pode ter casos como diaforese. O que é diaforese? Diaforese. O que é diaforese? Seria a perda de sódio pelo suor. Perda hídrica pelo suor. No suor, a gente sabe que tem amônia e tal. E entre as substâncias, você tem sódio. O que explica também o suor ser salgado. Porque tem sódio. Você pode ter consumo excessivo de água. Você está bebendo muita água, mais do que você elimina. Então, você está retendo água. Você vê que você está entendendo aqui a natureza do problema, você já começa a entender os exemplos dos problemas. Hemorragia. A pessoa lá está perdendo sangue. Claro, está perdendo sangue. Está perdendo também hemácia, glóbulos brancos. E está perdendo seus eletrólitos. Entre eles, o sódio. Então, você tem que considerar que em certas hemorragias, também você está perdendo sódio e pode ter uma hiponatremia. E doenças renais. Doenças renais, como eu falei, você vai ver que o rim, ele participa da seleção, o que é jogado para fora, o que reabsorve, através dos hormônios, como a DH, como a aldosterona. E aí, se você tiver problemas renais em relação também a esses hormônios, tem hora que você tem essa desregulação e vai eliminar mais urina do que deve, ou mais sódio na urina do que deveria. Então, você tem esses exemplos de problemas que têm a ver com perda de sódio ou retenção hídrica. Está certo? Casos em que você tem um aumento na concentração no sangue de triglicérides. É este caso. Então, existe uma relação que quando você tem uma hipertrigliceridemia, vou repetir, hipertrigliceridemia, ou seja, aumento de triglicérides no sangue, você vai ter uma associação disso com redução de sódio. Então, é uma doença que a pessoa pode ter, um problema, que também favorece desregular a quantidade de sódio. Então, por isso que, às vezes, é importante o médico pedir, dosar o seu triglicérides. E se estiver muito alto, ele pode esperar que também esteja reduzindo o sódio no seu sangue. E isso também te põe em risco para aquelas complicações que nós falamos. Saída de sódio intracelular para extracelular. Ou seja, você tem a quantidade de sódio dentro da célula no que seria o normal, mas se por algum motivo você tiver essa saída estimulada, para onde que vai esse sódio? Ele vai acabar o quê? Sendo eliminado. Então, essa saída de sódio de dentro da célula para o meio extracelular acaba sendo, muitas vezes, eliminada e você começa a ter também diminuição do sódio. Aí, no caso, mais intracelular. Sinais e sintomas de você ter o sódio diminuído na hiponatremia. Você vai ter confusão mental. Você vê, já começa a mexer com o sistema nervoso. Confusão mental. Letargia. Letargia, a pessoa fica meio devagar, meio lenta para raciocínio. Edema cerebral. Por que dá edema cerebral? Porque mexe com compartimentos líquidos. Por isso que aquela aula de fisiologia, uma das primeiras que eu falo de compartimentos líquidos, você vê que começa a justificar todos os outros problemas. Mexeu com concentração de eletrólito, de líquido, já pode dar edema cerebral, acúmulo de água dentro do cérebro. Incoordenação motora. Ou seja, a pessoa fica descoordenada no seu sistema motor. Por quê? Porque está mexendo com sistema neurológico. Então, você vê como também o sódio faz parte da manutenção desse sistema. A pessoa fica irritada, sente uma fraqueza, pode ter arritmia, porque o coração também precisa ter uma quantidade adequada de sódio. Se faltar, pode ter arritmia. Pode ter, nessa fraqueza, irritação, pode ter náusea, pode ter vômito, porque está faltando. E, muitas vezes, convulsões. Para a pessoa ter convulsão, ela já começa a ter problemas com diminuição de 120 mmol por litro. Ou seja, abaixo disso, já tem risco de convulsão. Qual que era o limite? Era 135. Aí baixou, vamos supor, para 130, para 129, 125. Chegou, abaixou para 120, pode ter risco de ter convulsão. Então, você vê que uma pequena quantidade ali de alteração já é, pode ser significativa. Então, esse sódio tem que ser reposto com uma certa urgência. Ok? E quando tiver o contrário? Hipernatremia. Ou seja, muito sódio no sangue. O que pode acontecer? São valores acima de 145 mmol por litro. Ou seja, você pode estar ganhando sódio a mais do que o normal. Pode ser isso através até de uma ingestão excessiva de sódio. E isso acaba sendo maior, esse aumento de sódio, do que a de água que você tinha no sangue. Você tinha um volume padrão, normal. De repente, começa a acumular mais sódio, seja por ingestão ou por acúmulo. Então, você vai ter uma hipernatremia. Como é que isso pode ocorrer? Porque perda de água acaba sendo maior que a de sódio. Ou seja, você está perdendo mais água e o sódio está sobrando. Acabou fazendo o quê? Ficou mais concentrado de sódio em relação ao volume de água que você tinha. Então, quando é que você vai ter perda de água, vai ser maior que a de sódio que estava no seu sistema. Os vômitos. Pessoa que fica vomitando muito, está perdendo muita água, muito líquido. E aí também acaba perdendo a água em relação ao sódio que tinha no sangue. Diarreias. Você também pode estar perdendo mais água do que eletrólitos, muitas vezes. E aí acaba perdendo água e sobrando mais eletrólitos, mais no caso o sódio. Insuficiência renal. Você pode estar com problema. O rim já não está mais filtrando como deveria. Por isso, ele deixa escapar mais água do que deve. E acaba não reabsorvendo os eletrólitos para compensar. Ou acaba reabsorvendo até demais. Ele muda sua função. Nas febres, quando você tem febre, é comum aumentar um pouco o seu suor. Acaba tendo uma perda mais de água também pelo suor. Desidratação. Os idosos bebem pouca água. Eles têm mais risco de ter o quê? Um pouco de desidratação. E aí vai ter menos água no seu corpo em relação ao sódio. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que os geriatras acabam pedindo muito sódio e potássio. Pessoas com hiperglicemia. Ou seja, hiperglicemia pode ser os diabéticos descompensados. Eles vão urinar mais. Por quê? Porque está descompensado. Eles urinam mais. Têm mais fome. Comem mais também. Poliúria, que é urina bastante. Polifagia. Vai ter mais sede. Bebe mais água, mas urina mais. Então, perdendo água através da poliúria, perde mais água e desequilibra com o sódio que estava ali no sangue. Qual que é o sinal e sintomas disso? Pessoal, acho que tem um microfone aí. Não sei se você dá evelize. Tem microfone que tem alguma coisa no fundo aí. Não sei. Sinais e sintomas de uma hipernatremia. A pessoa vai ter uma... É, continua com barulho aí. Tonicidade vascular vai ficar alterada. O que isso pode significar? Rompimento ou hemorragias vasculares. Então, o tônus do vaso sanguíneo se altera. Pode ficar mais frágil. O que é o tônus? É a força de um vaso sanguíneo de se manter com o seu diâmetro adequado. Se você tiver uma tonicidade, uma força pequena, você vai ter ele mais suscetível a romper. Então, você pode ter hemorragias. Isso por quê? Porque começou a ter excesso de sódio. Alteração do estado mental. A pessoa também fica com o estado mental abalado. Tanto na hipernatremia quanto na hiponatremia. As duas estão mexendo com o sistema nervoso. E vai aumentar a concentração na urina pelo ADH. O ADH percebe que está tendo uma diferença na concentração de sódio. Vai fazer o quê? Vai aumentar a concentração desse ADH. E esse ADH vai tentar fazer um aumento na urina. Para tentar eliminar isso. Então, essas são as principais alterações e modificações do sódio. Tanto quanto ele está em excesso, quanto ele está em redução no seu sistema sanguíneo, no seu sistema corpóreo. Então, falamos até agora mais do sódio. Falamos no comecinho do potássio. Agora tem um estudo para falar só do potássio. Eu estou recebendo o aviso aqui do Zoom, que já está para acabar meu tempo. Estou achando estranho. Mas, eu vou fazer aquela velha história. Eu vou sair da reunião, vou deixar o link na sala virtual e já entro aqui de volta. Tá bom? Então, eu conto com a presença de vocês novamente. Deixa eu só ver aqui. Quantos nós somos aqui? 25 participantes. Tá. Então, vamos lá. Continue com a gente que a gente tem mais coisa para falar, tá? Então, eu vou sair e entrar novamente. Beleza? Aguardo vocês já já. Então, estamos gravando a parte 2 do Exame Bioquímicos 3. Depois eu emendo tudo num só. Maravilha. Professor. Fala, Maria. Fala, Ben. Lá no Clarence, eu tenho uma atividade em interpretar o hemograma. Aí, eu tinha perguntado para o Gabriel ontem. Ele falou que no dele não tem. Eu não sei se é erro no meu. Mas, trabalho referente a quê? Qual aula? De hemograma? Ah, lá. Interprete hemograma. Aí, está sem data para entrega. A data já tinha sido estabelecida. Que agora que não está mais é porque já venceu. Ah, é? É. Tinha prazo de uma semana. Coisas assim. Porque senão, acaba não aceitando. Tenta me mandar por e-mail. Esse e-mail que está na sala de aula. Manda por ali. Se você quiser. Eu ainda tento aceitar. Vamos lá. Então, vou começar de novo. Vou começar de novo não. Vou continuar. Terminamos aqui na hipernatremia. Certo? Então, vamos continuando aqui. Deixa eu admitir o Netson. Agora, vamos falar do potássio. O potássio, a gente já falou um pouquinho dele. Mostramos a importância dele com o sódio. E vamos falar um pouquinho mais dele. Lembra o seguinte. O potássio, ele está muito concentrado no meio intracelular. Isso é o normal. Então, é bom que você tenha lá o seu potássio concentrado dentro da célula. E pouquinho fora. Isso está naquela tabelinha que eu mostrei um tempinho atrás. Mostrando que o potássio tinha mais dentro do que fora da célula. Isso é o normal. Mas, é claro que existe uma pequena parcela fora, que está dentro do nosso sistema circulatório, que está no sangue, que se ele estiver acima ou abaixo, vai repercutir em problemas. Então, quando está abaixo... Amor, o doutor mandou mensagem, falou que a transferência deu divergência. Ele colocou corrente. Por isso que não está aí. O que foi? Não cai na fonte, não vai colocar. Desde o tempo. Olha o áudio. Está tendo algum problema aqui na live? Está lá atrás. Está brincando desse jeito. Gente, vocês estão conversando entre vocês? Porque está vazando som aqui tudo. Maria, desliga a gente. Maria, transfere o dinheiro para a minha conta, está bom. É, pessoal, deixa mudo. Enquanto só se tiver pergunta... Ou eu fizer pergunta a vocês, vocês ligam. Senão pode dar retorno errado. Então, o que é hipocalcemia? Hipocalcemia é quando você tem uma concentração de potássio. Mas por que que fala calemia? É calemia, tá? Que eu estou falando. Calemia é de calium. Calium é o potássio. Por isso que o potássio tem a letra K. Porque, na verdade, ele não escreve potássio. Antigamente era calium. Então, calium significa potássio. Por isso que chama hipocalemia. É pouco potássio no sangue. Muito cuidado, gente, nos exercícios, na prova, alguma coisa assim. Quando está escrito hipocalemia, confundir com cálcio. Não é. Se viu que cálcio se fala natrium. Então, quando eu falo pouco cálcio, é hiponatremia. Agora, aqui eu estou falando de potássio. Potássio é calium. Então, fica hipocalemia. Tá bom? Não confunde isso. Quando ele estiver inferior a 3,5 m mol por litro. Eu considero que está abaixo do normal. E que situação isso pode acontecer? Perda do potássio pela urina. Ou seja, pensa nisso. Quando está acima ou está abaixo, ou está perdendo, seja pela urina, ou está ganhando. Ou está a mais. Isso quando estiver na hipercalemia. Então, sempre pensa nesses mecanismos básicos. Ou você está perdendo, ou você está ganhando. Ou está indo embora pela urina, ou você está retendo a urina. Para mudar essas concentrações. Você vai ver que não muda muito. Então, quando você tiver perda de potássio pela urina, vai estar diminuindo no sangue. Ou você pode ter uma perda gastrointestinal. Então, se na urina é o número 1, o gastrointestinal pode ser o número 2. Que está perdendo potássio. Aqui tem um caso interessante. Uma informação dizendo que a insulina, ela capta o potássio do sangue. Ô, professor. Ela fala. Quem me chama? Está compartilhando tela, hein? Espera aí. Quem que está perguntando? É o Wilke. Fala, Wilke. O que você perguntou? Você está compartilhando alguma tela aí que para mim não está aparecendo aqui. Eu deveria. Para mim também não. Vamos compartilhar já. Ainda bem que vocês falam quando precisam. Olha que bom. Compartilhando já. Pronto. Agora está aí. Agora está aí. O Bruno aceitou a Bruna. Agora está ótimo. Compartilhou? A Bruna pediu para aceitar ela. Já aceitou. Já aceitou. Já aceitei. O Bruno pediu para entrar. É, já aceitei tudo aqui. Não tem mais pedido para mim, não. Bom, vocês estão recebendo a tela? Estão recebendo a tela? Sim. Entendi. Maravilha. Então, o que nós temos aqui? Lembra que eu falei? Ele está intracelular, o que é normal. O que é estranho é quando ele começa a sair da célula e ir para fora. Mas aqui estamos falando a ele na concentração baixa no sangue. Quando ele tiver o potássio menor que 3,5 m mol por litro, pode estar sendo que você está perdendo potássio pela urina ou de uma via gastrointestinal, que é o número 2. Aqui tem uma informação importante que eu disse. A insulina capta o potássio do sangue. Ela rouba o potássio do sangue. Então, quem é insulino dependente já pode ter uma hipocalemia. Por quê? Porque está sequestrando o potássio que estaria livre para ser mensurado no sangue. Então, essa é uma informação que se você estiver com um paciente diabético insulino dependente, pode ser que ele esteja com uma certa deficiência de potássio no sangue. Já ouviram falar que falta de potássio pode dar cãibra? Tem gente que fala, está com cãibra? Come banana. Banana tem potássio. Então, se você for olhar nesse prisma, a pessoa que tem insulina e está tomando insulina ser um pouco mais suscetível a ter cãibras, isso teria uma explicação. Porque ela concorre à insulina com o potássio, pega, tira do sangue o potássio que estaria livre e aí acaba não usando para outras coisas, que deveria estar sendo usado. Ela sequestra. Então, isso é uma explicação. Você tem uma outra situação que pode dar hipocalemia no caso da alcalose metabólica, ou seja, você está ficando com o seu sangue mais básico e aí pode dar problema. Os íons de potássio migram para o meio intracelular em troca do hidrogênio, ou seja, ele tenta corrigir o problema. Então, se você tem, o seu sangue está ficando mais básico, significa que você está perdendo hidrogênio, porque o hidrogênio faz virar ácido. Então, o que acontece? Como o hidrogênio é H+, o potássio também é H+, ele tenta fazer o papel do hidrogênio. E aí ele acaba saindo dentro da célula e indo para o sangue. Só que aí começa a dar problema, porque aí ele vai tentar corrigir a alcalose metabólica e aí ele acaba combinando com outros compostos e acaba tentando melhorar a alcalose, mas em compensação acaba dando uma diminuição do potássio no sangue, por causa desse problema da alcalose. Claro que depois normaliza. Olha aqui o ADH entrando de novo, só que agora é para bagunçar a vida do potássio. Quando o ADH está aumentado, você está tendo maior excreção do potássio. Então, o hormônio antidiurético, ele diminui a urina, mas ele acaba aumentando a excreção de potássio. Quer dizer, a urina que sai menos, fica mais concentrada em potássio. Para ele ser excretado, é porque ele saiu do sangue. Então, no caso de ADH elevado, você pode ter hipocalemia. O potássio diminui no sangue, porque você está urinando menos, mas em compensação está aumentando a concentração dele na urina que sobrou, na urina que vai ser usada. Então, você está vendo que as coisas não são tão simples de você bater o olho e já entender o que está acontecendo com o paciente. Por isso que eu falo, você tem que saber interpretar o exame. Quando deu baixo, não quero saber que está baixo, quero saber por que está baixo. Quais as situações que você encontra em que ele está abaixo ou acima do normal? Entendeu? Essa é a ideia. Então, você vai ver que tem ADH na jogada. Quando você tiver uma hiperatividade do córtex da adrenal, acaba liberando o corticoesteroides, também influencia no potássio. Por isso que quem usa muito corticoide, muito prednisona, muito dexametasona, tudo que for mineralocorticoide, você acaba tendo chance de perder potássio. Você entra em hipocalemia. E isso também favorece câimbras. Porque você vai ver que tem a ver com problemas neuromusculares. Lembra que eu falei que o sódio e o potássio, eles interferem na função muscular, neurológica e tudo mais. E você pode ter problemas de excesso de ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico. Isso daqui é uma aula de... daria para falar uma aula de hormônios, né? Mas você tem esse tipo de hormônio, que se ele estiver em excesso, ele libera essa corticotropina, que também vai fazer... liberar mais corticoides. Então, você vê, o problema acaba sendo o mesmo. Só que a doença, que você pode ter por excesso de ACTH, ela gera uma consequência que dá hiperatividade também da adrenal, liberando mais corticoide. E liberando mais corticoide, você vai ter hipocalemia. Tá certo? Então, você vê que uma coisa puxa a outra. Por isso que se você não estiver acompanhando aqui, o fio da meada vai se perdendo. Beleza? E quais são os sinais e sintomas de uma hipocalemia? Falta de potássio. Geralmente, é assintomática quando é leve. Quando for grave, a pessoa vai ter fraqueza muscular, arritmia. Mas espera aí, isso daí também não estava lá no sódio? Sim, o sódio também afeta a neuromuscular. O potássio também. Só que aqui ainda você pode ter hipertensão acontecendo. Poliúria. A pessoa pode começar a urinar muito depois de um tempo na situação grave. Cisto renal pode acontecer, porque você teve falta de potássio no sangue. Insuficiência renal. Paralisia da musculatura esquelética. Contratibilidade insuficiente no coração. Ou seja, começa a entrar em insuficiência cardíaca, porque está faltando potássio no sangue e nos órgãos também. Tá certo? Então, você tem essas consequências, esses sinais, sintomas, pela falta de potássio. E agora a gente está falando de falta de potássio. A gente completa falando do potássio em excesso. Vamos lá. Potássio em excesso se fala hipercalemia. Tem gente que chama também de hiperpotassemia. Dá para entender também, tá? Mas o termo mais técnico e usado mundialmente é o hipercalemia. Quando estiver acima de 5,5 m mol por litro, você considera uma hipercalemia. Maior quantidade intracelular. A gente já sabe, 98% do potássio está dentro da célula. Nós já falamos isso. Só que, quando você tem essas células sendo destruídas, você tem uma necrose do tecido, a célula já está explodindo, estourando, sendo destruída, você vai elevar o nível de potássio. Para onde que vai o potássio quando a célula é destruída? Vai para o interstício. O interstício que está entre as células acaba sendo absorvido pelo vaso sanguíneo. Então, você acaba aumentando o potássio, tendo uma hipercalemia, quando você tem necrose tessidual. Por quê? Porque dentro da célula tinha um reservatório grande de potássio, que é o normal. Só que depois que a célula destruiu, vai tudo parar no interstício e do interstício vai ser reabsorvido pelo sanguíneo. E a necrose tessidual faz isso. Que doenças dão necrose tessidual? Doenças degenerativas, como por exemplo o câncer, que vai destruindo células. Você tem doenças também que destroem tecido muscular, rabdomiólise, que também vai liberar alta concentração de potássio. Na verdade, podemos dizer que várias doenças degenerativas, não é só o câncer não. Você tem doenças autoimune, que também destroem células, atacam células. Você também pode ter problemas de hipercalemia. Quando você tiver também uma situação de menor excreção renal do potássio, ou seja, está diminuindo a quantidade que o rim consegue jogar para a urina o potássio, você vai reabsorber, você vai reter potássio. Então você vai ter também uma hipercalemia, quando o seu rim estiver com problema. Que ele não estiver conseguindo excretar o potássio para fora do organismo. Existem medicações anti-hipertensivas, muito usadas hoje, como a renina, angiotensina, aldosterona, que vai... Lembra? Não sei quem teve fisiologia comigo. Eu falei muito desse sistema, que é um sistema que faz a sua pressão aumentar quando ela estiver baixa. E você tem medicamentos que vão inibir esse sistema para baixar a pressão. São os inibidores do sistema renina, angiotensina e aldosterona. São inibidores também dos ECA. Lembra do ECA, do pulmão que liberava uma substância que ativava o sistema renina, angiotensina e aldosterona? Que a gente falava ECA, né? Era a enzima conversora da angiotensina. Então você tinha essa substância que dava início ao sistema renina, angiotensina e aldosterona. E se eu usar uma substância, o inibidor dessa enzima, não acontece esse sistema renina, angiotensina e aldosterona. Então muitas pessoas usam bloqueadores dessa enzima, ou do sistema todo, para diminuir a pressão arterial alta. E esses medicamentos anti-hipertensivos que agem nesse sistema, ou até mesmo outros medicamentos chamados de beta-bloqueadores, eles podem ter como efeito colateral a hipercalemia. Aumenta a concentração de potássio. E qual é o sinal e sintomas de uma hipercalemia? Bom, lembrando, mesma coisa na hipo. Geralmente assintomática, em casos leves. E em caso grave, você vai ter fraqueza muscular, arritmia, fibrilação. O coração começa a não conseguir mais fazer a sístole e a diástole de forma compassada. Ele fica tendo pequenos espasmos. Você vai ter paralisia da musculatura esquelética, contratibilidade insuficiência cardíaca e parada cardíaca. Ou seja, muito parecido com a hipo também. Então tanto o excesso quanto a falta de potássio pode dar problemas cardiovasculares, problemas musculares e neurológicos. Então aqui são alguns exemplos do que pode dar isso. Então parada cardíaca. Se você injetar em uma pessoa potássio e provocar uma hipercalemia, você pode fazer uma parada cardíaca. É uma forma que eles usavam também, não sei se ainda usam, para fazer aquela morte assistida, eutanásia, ou então até em prisão. Como é que chama quando a pessoa é condenada à morte, né? A pessoa pode dar injeção de potássio e a pessoa entra em parada cardíaca, entre outros problemas. Então são as complicações aí em relação ao potássio e interpretar o seu exame. Espero que só de potássio, eu sei que é a primeira vez que vocês devem estar tendo isso. Você vê que envolve muita fisiologia, um pouquinho de farmáculo, né? E aí eu imagino que pelo menos o teor dessa aula seja você interpretar pelo menos o exame e entender o básico do que eu estou falando aqui. Se você entender os slides que eu estou passando aqui, já está um bom caminho para você conseguir pegar um exame, abrir e começar a entender o que está acontecendo com aquele paciente, tá? Então, vou seguir, depois eu vou falar de casos clínicos que eu vou deixar disponível para vocês responderem para a semana que vem, onde nós vamos resolver. Vocês vão mandar para mim antes, mas a gente vai resolver depois ao mesmo tempo, para vocês verem como é que se resolve o caso clínico com os dados que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do cálcio e do paratormônio. Por quê? Porque o paratormônio tem a ver com o cálcio na regulação dele. O cálcio, você sabe que ele é encontrado em abundância no esqueleto. O esqueleto, além de ter todas aquelas funções de sustentação, proteção, locomoção, blá, 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 ele também é reserva de cálcio mineral. Quando o seu sangue, o seu organismo precisa de cálcio, o cálcio sai do osso, vai para o sangue, e quando o osso precisa de cálcio, ele sai do sangue e vai para o osso, tá? Então, ele fica nesse metabolismo aí. Então, o metabolismo do osso, ele basicamente, ele só sabe perder cálcio e ganhar cálcio, né? Ele reabsorve e neoforma o osso. É mais ou menos isso. Reserva de cálcio, então, é o esqueleto. Referência 2,1 a 2,5 m mol por litro. Professor? Oi, querida. A Lini tá pedindo pra aceitar ela. É, eu já aceitei. Eu já recebo um aviso, aí eu já vou aceitando. É isso aí. Ok, obrigado. Muito obrigado, imagina. Então, acima da referência significa que você tá tendo muito cálcio no sangue. E é claro que, assim como qualquer substância, se tiver em excesso, não faz bem. E se tiver abaixo do normal, também não faz bem. Então, você pode ter um aumento ou diminuição de cálcio no soro, tá? Ações do cálcio. Ele, o que que acontece? Ele pode mineralizar, ele faz parte da mineralização do osso. O cálcio participa no processo da coagulação. E vocês tiveram isso. Nós demos uma aula sobre coagulação, né? Falamos que tem várias situações, várias proteínas da cascata de coagulação. Tem várias situações que precisa de vitamina K, né? E também precisa de cálcio pra ocorrer o fenômeno da coagulação. Então, ela participa o cálcio da coagulação, participa de ações neuromusculares, como, no caso, o nervo excitando o músculo pra ele contrair ou relaxar. E tá até na transmissão nervosa, transmissão do impulso nervoso, tá? Então, o cálcio, ele é bastante requisitado e faz parte de tudo isso. Portanto, se eu falar com uma pessoa que está com pouca concentração de cálcio no sangue, você percebe que ela vai ter problema de coagulação. Ela pode ter problema na mineralização do osso, o pessoal pode ter osteoporose. Ela pode ter problema neuromuscular, contrações involuntárias. Pode ter problemas na contração. O contração pode ser também cardíaca e tudo mais. Então, você começa a entender mais o universo a partir de um exame alterado. É isso que é interpretar. Você já enxerga toda a ramificação que pode acontecer. O cálcio, ele é adquirido na alimentação e é absorvido através da vitamina D. Então, a vitamina D é importante que a gente tenha ela funcionando no nosso corpo. Só que a nossa vitamina D só fica ativa quando a gente toma sol. Certo? Tomou sol, a sua vitamina D fica ativa. E ela ficando ativa, ela consegue atuar, no caso aqui, na absorção do cálcio. Tá certo? Porque não adianta nada você comer cálcio, tomar cálcio, 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 e você depois não ter a vitamina D para fazer essa absorção. Tá certo? Senão ele vai ser eliminado e você não absorveu. Precisa ter toda essa ação conjunta. E aí entra o nosso amigo PTH. O que é o PTH? É o hormônio da paratireoide. Esse hormônio da paratireoide, por que você está pondo aqui? O que tem a ver com a aula? Tem a ver, porque ela muda a ação aí da historinha do cálcio. Ela mexe com o cálcio. O que o PTH faz? Ele faz a liberação ou reabsorção do íon cálcio do osso para o sangue. Então ele tem uma ação desmineralizante óssea. Vou repetir. A ação do PTH é um hormônio que faz tirar cálcio do osso e joga para o sangue. Quando eu falo sangue, é sangue, para quem não sabe. Então, é desmineraliza o osso. Aí você fala, então o PTH é malvado? Ele reabsorve o osso? Ele dá osteoporose? Sim, excesso sim, né? Só que ele também pode ser ativo para ajudar. Vamos supor que você está perdendo cálcio no sangue. Se você estiver perdendo cálcio no sangue, você precisa repor esse cálcio. Quem vai pegar? Vai pegar da reserva, vai pegar do esqueleto. Então, o PTH vai ajudar nisso. Vai sair um pouco de cálcio do osso e vai jogar para o sangue que está precisando. Então, até um certo ponto, é uma fisiologia. Está corrigindo um sistema em desequilíbrio. Está entrando em homeostase. Agora, se tiver isso patológico, começar a prejudicar o osso, aí virou patologia. Vamos supor que uma pessoa tem doença e produz muito PTH. O PTH é produzido aonde? Na paratireoide. Onde fica a paratireoide? Você tem a tireoide. Atrás dela, ela não faz uma asa de borboleta? Você vai ter quatro bolinhas pequenininhas, que ali são as paratireoides. Se você tiver um tumor na paratireoide, algum problema com ela, ela pode começar a produzir demais o PTH. E produzindo demais o PTH, o que acontece com o osso? Vai saindo mineral, vai saindo cálcio, vai saindo cálcio e ele vai tendo uma osteoporose. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, você tem o valor de referência do PTH. E quando você pedir sódio, potássio, cálcio, já põe a vírgula, põe PTH. Porque ele está diretamente ligado aí com o metabolismo do cálcio. Por isso que eu escrevi cálcio e paratormônio, que é a parte da paratireoide. Tá certo? Fantástico. E aí? E aí que eu fiz um esqueminha para você entender o metabolismo do cálcio. Vamos pegar aqui uma situação em que você tem hipocalcemia. Você tem pouco cálcio no sangue. Hipocalcemia. Você está com baixa concentração de cálcio. O que acontece? O sangue vai passar ali pela paratireoide. E vai perceber, vai acabar estimulando a produção de PTH. Que é o hormônio da paratireoide. O hormônio da paratireoide sendo estimulado, vai produzir mais. E o que o PTH faz? Ele vai, tira o cálcio do osso e joga para o sangue. Isso aqui é um vaso de sangue. Vaso sanguíneo. Aí o que acontece? Você vai ter um aumento na concentração de cálcio. Aí volta ao normal. Mas e por outro lado? Vamos dizer que você está com muita concentração de cálcio. O que acontece? O caminho contrário. Está muito concentrado? Vai lá na paratireoide. Vai acabar inibindo aquela concentração. Percebe que está produzindo demais. Diminui o PTH e para de roubar cálcio do osso. Então é o caminho contrário. Então isso daqui é um resuminho da paratireoide agindo no cálcio. Está certo? Você está entendendo até agora? Ou o silêncio? O que está acontecendo? Está tudo bem? Tudo ok. Estou entendendo o metabolismo aí? Está beleza? Está, né? Então continue assim. Aguenta aí. Em relação ao cálcio ainda. Olha aqui um resuminho. PTH. Ele faz o quê? Desmineralização óssea. Tira cálcio do osso. Então ele tem uma ação hipercalcemiante. Ele aumenta a concentração de cálcio no sangue. Com isso ele acaba reabsorvendo o osso. Ele perde cálcio do osso. E nos rins acontece o quê? Uma diminuição da concentração de cálcio na urina. Então o PTH tem essa função. Além de ele tirar o cálcio do osso, ele também diminui o cálcio que vai ser jogado fora na urina. Por quê? Porque o PTH tem uma função de hipercalcemiar. Ele vai colocar mais cálcio no sangue. Então ele não quer nem que jogue fora. Então o PTH tem essas duas ações. Ele fecha a torneira para não perder cálcio. No sentido assim. Não que ele não é antidiurético, não. Ele não mexe com isso na quantidade de urina. Mas ele diminui a quantidade de cálcio que vai ser jogado fora. Então ele vai mexer na urina nesse sentido. E vai aumentar o cálcio no sangue. Por outro lado temos um hormônio chamado calcitonina. A calcitonina produzido na tireoide, gente. Você vê que a tireoide produz o PTH. Perdão. A paratireoide produz PTH. E na tireoide, além do T3 e do T4, a tireoide produz esse hormônio, calcitonina. Que ela é antagônica ao PTH. O que é? Vou repetir. A calcitonina é antagônica ao PTH. O que é antagônica? Antagônica age no sentido contrário. Se o PTH desmineraliza o osso, tira o cálcio do osso e joga para o sangue, a calcitonina faz o contrário. Ela pega todo o cálcio que está no sangue e vai jogar para o osso. Então ela é hipocalcemiante, tira o cálcio do sangue e ela mineraliza o osso. Põe o cálcio de volta para o osso. Então ela tem uma ação contrária. O ácido fítico, ele inibe a ação do cálcio, a absorção do cálcio. Onde eu acho o ácido fítico? Nos cereais. Olha que coisa louca. Você é daqueles que toma leite com cereal? Veja bem. Se você toma leite com cereal, você está cometendo um contrassenso. Por quê? Porque se você está tomando leite e nele tem o cálcio que você quer absorver, essa é a ideia, você absorver o cálcio, ao mesmo tempo o cereal é rico em ácido fítico que inibe a absorção de cálcio. Então você está meio jogando fora o cálcio do leite. Olha que coisa louca. Pô, mas isso aí é divulgado, todo mundo come cereal com leite? É, mas não aproveita bem o cálcio. Porque uma parte dele não está sendo reabsorvida. É só uma dica. Mas tudo bem. O que mais? Se você estiver em hipercalcemia, ou seja, cálcio acima de 2,5mol por litro, você pode estar frente a doenças osteolíticas. O que é isso? O que é uma doença osteolítica? Letícia, acho que você está com som alto aí, hein? O seu microfone está vazando. Acho que eu mutei o dela. Vamos ver. Desculpa! Imagina. Então, se você estiver nessa situação de hipercalcemia, significa o quê? Que está com muito cálcio no sangue. Agora, o que está acontecendo para ter muito cálcio no sangue? Você pode ter doenças osteolíticas. O que é uma doença osteolítica? É uma doença que quebra osso. Que rompe osso. Que faz o quê? A reabsorção daquele osso. Que doenças que fazem isso? Pode ser desde câncer no osso, que vai destruindo o osso e esse cálcio vai saindo e vai sendo jogado para o sangue. Ou doenças que mexem também com o PTH. No caso do hiperparatiroidismo. Não existe o hipertiroidismo e o hipotiroidismo? Existe também o hiperparatiroidismo, que é a função da paratiroide estar demais, funcionando demais. E lembra que o PTH faz destruir osso, faz tirar cálcio do osso. Então você pode ter doenças como hiperparatiroidismo, e aí você destruindo o osso, ou tirando o cálcio do osso, vai para o sangue. Aí você tem casos de hipercalcemia. E você pode ter neoplasias malignas no osso, que faz destruir o cálcio e eles também caem no sangue. Por isso que se você tiver concentrações elevadas de cálcio no sangue, você pensa em hipercalcemia. E o que faz o cálcio ter bastante no sangue? Aí você pensa nessas situações de doenças osteolíticas, ou doenças hormonais, como a hiperparatiroide, produzindo bastante o PTH. Aqui é um outro resuminho, tenta acompanhar comigo, que ele faz o caminho que a gente já comentou, e acrescentando a calcitonina. Olha que interessante. Vamos começar aqui embaixo. Aqui embaixo está falando do paratormônio, o PTH. Se você tiver níveis muito baixos de cálcio no sangue, aqui é o vaso sanguíneo, vai estimular a paratireoide a produzir o quê? O paratormônio, que é o PTH. O PTH vai fazer o quê no osso? Vai tirar o cálcio do osso para corrigir o problema e jogar para o sangue, tornando o nível de cálcio normal. Então, em casos de hipocalcemia, é ativado o sistema da paratireoide, que produz o PTH, tirando o cálcio do osso e jogando para o sangue. O que ele faz também o paratormônio no rim? Lembra disso? Ele vai aumentar a reabsorção de cálcio, para não jogar fora. Lembra? O PTH, ele quer cálcio. Então, ele rouba do osso e pega da urina, para não jogar fora, fica no sangue. E acaba acontecendo o quê também? Ele pode até pegar nos intestinos o cálcio. Ele não deixa sair no cocô, nas fezes. Então, ele pega também, absorve ali no intestino, para jogar tudo o cálcio para o sangue. Então, o PTH é fominha de cálcio. Então, isso aqui é o metabolismo, aqui embaixo do PTH. E em cima? Olha aqui. Em cima, vamos falar da calcitonina. Quando você tem uma concentração no sangue alta de cálcio, o que vai acontecer? Vai estimular na paratireoide. Primeiro que vai inibir o PTH da paratireoide. Vai inibir o PTH. Mas vamos falar da calcitonina. O que vai acontecer na tireoide? Aqui a tireoide, não é a paratireoide, aqui a tireoide que produz, vai produzir mais calcitonina. Por quê? Porque se o seu nível está muito alto de cálcio no sangue, tem que normalizar. Então, como é que normaliza? Tira do sangue o cálcio. A calcitonina vai fazer mais depósitos. Em vez de tirar do osso, ela deposita cálcio no osso. Ela tem uma ação antagônica ao PTH, uma ação contrária. Então, se o PTH tirava o cálcio do osso, a calcitonina vai depositar o cálcio no osso. Então, vai diminuir a quantidade que tem no sangue. E o que acontece? Vai reduzir o cálcio nas reabsorções do rim. Vai fazer ele excretar mais cálcio. Vai jogar fora. Enquanto o PTH tirava do rim o cálcio e jogava para o sangue, não deixava ir para a urina? Aqui, não. Ele quer que vá mais para a urina, para se livrar do cálcio que está em excesso. E o rim é a mesma coisa. Vai diminuir a reabsorção de cálcio na urina. Vai deixar sair mais nas fezes. E aí, com tudo isso acontecendo, você voltou aqui numa quantidade de cálcio desejada, corrigindo o excesso que estava antes. Então, aqui você tem, nesse quadrinho, as duas situações contrárias acontecendo. Então, acho bem legal para você ter uma ideia de como funciona. E aqui nós temos as duas situações. Hipercalcemia e a hipocalcemia. A hipercalcemia. Quais são os sinais e sintomas da hipercalcemia? Está com pouco cálcio no sangue. Dá fraqueza, fadiga, constipação. Constipação, a pessoa fica com poucas... Retém fezes, né? Por que retém fezes? Para tentar reter também a quantidade de cálcio que também estaria se perdendo. Mas não é verdade. A constipação é por outros motivos. Dor abdominal. Por que dá dor abdominal? Porque a pessoa está constipada. Está com prisão de ventre, né? Poliúria. A pessoa começa a urinar demais. Talvez no intuito de tirar o excesso de cálcio no sangue. Polidipsia. Dá muita sede. Muita sede e urina mais. Osteoporose. Por que a osteoporose está aqui? Ué, não está saindo do osso o cálcio? Está indo para onde? Para o sangue. Por isso que está na hipercalcemia. Pode significar que você tem uma osteoporose acontecendo. Saindo o cálcio do osso e indo para o sangue. Você pode ter pedra no rim, litíase renal. Ou cálculo renal. Pode ter como consequência uma hipotonia dos músculos. Eles ficam mais fracos, hipotônicos. E depressão dos reflexos. Afetando o sistema neurológico, portanto. E no caso da hipocalcemia? Pouca concentração de cálcio no sangue. O que pode acontecer? Risco de disfunção renal crônica. Má absorção do rim. Começa então da problema renal. Sintomatologia. Você tem tetania. Tetania é aquela sensação, aquela contração involuntária dos músculos. Cólicas intestinais. Náusea, vômito, diarreia. Hiperexcitabilidade. Em vez de ser... Aqui você tinha o reflexo com depressão. Diminuição dos reflexos. Aqui você tem hiperexcitabilidade. Fica mais ligadão. Contratura muscular ou câimbras. Psicose. Catarata. Pode ficar propenso. E assim por diante. Então, moral da história. Você também tem várias complicações. Tanto no excesso, quanto na falta. Por isso que é importante você saber pegar esse exame. Entender que situação está acontecendo com aquele paciente. E saber os riscos que ele corre de ter complicações na saúde. Beleza? Aqui é só uma tabela de valores de referência do sódio. Potássio, magnésio, cálcio, fósforo. Então você tem todos os valores de referência. E as observações aqui. Mas isso aí é só... Vem nos resultados de exame. Os valores que você precisa saber. Tá bom? Pessoal, referente a cálcio. Tá beleza? Cálcio. Falamos do PTH. Falamos da calcitonina. E a relação disso tudo. Espero que vocês estejam acompanhando. E pra finalizar. Eu vou falar de fosfatase alcalina. Que é o último que a gente vai abordar nesse capítulo de exames bioquímicos. Lembrando que tem mais exames bioquímicos. Pra cada coisa que você quiser analisar. Eu tô falando os mais assim que tem a ver com o profissional dentista. Pra saber as situações básicas. Lembra? De coagulação. De hemograma. Pra saber sobre problemas ósseos. Nesse caso aqui. Podemos falar sobre problemas de fígado. Que nós já mencionamos as transaminases. Falamos sobre problemas renais. Então eu tô te dando exames e condições e ferramentas. Pra que você interprete o indivíduo como um todo. Mas claro que respeitando nossos limites. A gente não vai aprender a fazer grandes outros exames. Porque foge muito da nossa área de atuação. Fosfatase alcalina pra encerrar. Aproveitar que ainda dá tempo. Já terminamos hoje. É uma enzima que favorece a reposição óssea. Olha aqui. Fosfatase alcalina ajuda o cálcio ir pro osso. Você lembra algum hormônio que isso faz também? Que a gente falou agora há pouco. Qual hormônio que também favorece a reposição no osso? Que permite o depósito de cálcio na matriz óssea. Quem que faria isso? É o PTH? É a calcitonina? Calcitonina. Calcitonina. Quem falou? Ailton? Foi. Foi a Ailton. Da apresentação. Não. Não. Foi a Leti. Mentira. Mas muito bem. É, foi, né? Então é isso daí. Então você começa a ver que agora tem outros exames que também tem a ver com o osso. Então a fosfatase alcalina, ela pode ser avaliada tanto pra avaliar a função hepática, quanto também a parte óssea, tá? Então vamos lá, vamos devagar. Então permite a fosfatase alcalina o depósito de cristais de cálcio na matriz óssea. Portanto, inibe o crescimento. Como assim? Quer dizer que se eu ficar estimulando. Então estamos gravando a terceira parte. Estou aqui liberando as pessoas, admitindo. Os oito participantes. Já liberei a Verônica também. Já tá aqui na sala. Esprocato. Também liberei a Esprocato. Maravilha. Então pessoal, vamos lá. Estamos com 19? Vamos lá. Continuando. Vou só repetir esse slide aqui, porque cortou da outra vez. Então a fosfatase alcalina é uma enzima que favorece a reposição óssea, ou seja, reposição de cálcio. A reposição de cálcio, aqui nesse momento eu comentei que nós temos também hormônio que faz esse papel, que aí é o caso da calcitonina. O Ailton até falou lá, calcitonina. Que são hormônios que vão estimular a produção, o depósito de cálcio no osso. O senhor tá compartilhando alguma coisa? Agora eu vou compartilhar a tela. Já que você falou, eu vou compartilhar a tela. Compartilhou! Maravilha! Senão não tem sentido. Senão fica olhando pra minha cara também não é fácil. Olha só. Fosfatase alcalina elevada, o que pode significar? Primeiro, alterações hepáticas, mais a gama GT. Lembra da gama GT? Lá nas transaminases hepáticas? Se ela estiver aumentada junto com a fosfatase alcalina, sugere também alterações do fígado. Alterações hepáticas. Claro que aí você também vai ter a TGP, né? Lembra que a TGP de fígado, de fígado com pH, ela é lesões dos hepatócitos, né? Então quando você tem necrose do fígado também vai estar elevado. Então, lembrar, a fosfatase alcalina, ela é estudada para, tanto para função hepática também, junto com a favaliação óssea. Tudo bem? Então vocês têm que lembrar disso. Vai pedir as transaminases? Agora você vai pedir que transaminase, cálcio, já pede fosfatase alcalina. Porque ela também te ajuda a avaliar o fígado, tá? Então fosfatase alcalina atua tanto na avaliação hepática quanto na óssea, na osteogênese, na formação de osso. Eu não falei pra vocês que a fosfatase alcalina estimula o depósito de cálcio no osso? Imagina uma doença em que a pessoa, ela tem um distúrbio na fosfatase alcalina, que ela começa a depositar osso demais, tanto no corpo, no fêmur, tanto na região de sínfise lá da bacia, né? Que o pessoal fala, como também nos ossos estomatognáticos, né? Então você tá vendo essa doença de Paget aqui, ó? Não é do Paget, não. É doença de Paget. É uma doença que dá justamente isso. Ela provoca aumento na fosfatase alcalina, fazendo com que haja um depósito maior de cálcio, tanto no osso da maxila ou mandíbula, então pode ser também do crânio, de uma forma geral, quanto o osso do sistema esquelético qualquer. Braços, pernas, e geralmente são pernas que começam a ficar torta, tudo mais. Nós temos tumores ósseos, osteoblásticos, né? Que quebram... Aliás, os tumores osteoblásticos são aqueles que os osteoblastos funcionam demais. Ou seja, eles proliferam muito os osteoblastos, e esses osteoblastos formam mais osso. Lembra que o osso você tem osteoblasto e osteoclasto. O osteoblasto, ele cresce osso, faz crescer, faz produzir osso. O osteoclasto, ele reabsorve osso. Então, o osso, ele responde a esses dois mecanismos. Ou ele reabsorve ou ele forma osso. Lembra do princípio da ortodontia? A ortodontia é a mesma coisa. Ela trabalha com o osso e a posição dos dentes, né? Como é que ela faz o dente andar no osso? Ela faz uma pressão no dente, porque esse dente faz uma pressão no osso. Quando o osso recebe essa pressão, ele reabsorve. Reabsorve. No outro lado, que não tem pressão, mas teve o alívio, forma osso. E assim vai, ele reabsorve e neoforma. Reabsorve e neoforma. Por isso que o dente vai andando. As lesões também de osso fazem isso. Ou elas reabsorvem o osso, pressionando, ou elas também neoformam osso. No caso dessas doenças osteoblásticas, onde o osteoblasto vai formando mais osso. Então, nos tumores ósseos, a formação do osso pelos osteoblastos são privilegiadas ou favorecidas pela fosfatase alcalina. A gravidez estimula a fosfatase alcalina. Claro, você está produzindo feto. A infância, você tem uma quantidade boa de fosfatase alcalina atuando, porque também está estimulando o osso. Também é legal. E nos processos inflamatórios, né? Vamos supor que você teve um acidente, um trauma no osso. Pode ser um trauma motobilístico, um tiro, qualquer coisa que quebrou o osso. Uma telifratura óssea. Você tem o que ali também? A ação da fosfatase alcalina favorecendo o depósito de cálcio no osso para recuperar aquele osso. Então, você tem, nessas situações que eu citei aqui, osteogênese formando o osso. E quando você tem uma fosfatase alcalina diminuída, você pode encontrar isso na anemia perniciosa ou em gestão excessiva de vitamina D. O excesso de vitamina D pode diminuir a ação da fosfatase alcalina no escorbuto e na osteomalacia. São outras situações e doenças em que você pode ter uma diminuição da fosfatase alcalina. E aí, o que acontece quando você diminui a fosfatase alcalina? Você acaba não tendo uma estimulação óssea. Você acaba tendo uma diminuição, uma fraqueza também óssea. Um tipo de... como se fosse uma osteoporose. Dessas doenças todas, eu não vou ficar falando de gravidez, porque isso é fisiológico, o aumento da fosfatase alcalina. A infância também não. Ah, só lembrei de uma coisa. No slide anterior, que eu estava falando do cálcio, onde é que está aqui? Tinha alguma situação aqui que eu falei que se você tiver em excesso... Eu não lembro aonde, mas só para complementar. Em algum momento, eu falei lá que se você tiver excesso de calcitonina pode... ou de excesso de cálcio no osso pode interromper o crescimento ósseo, né? Claro que... como é que funciona isso? O que eu quis dizer com isso? E vale para cá também, tá? Se você... a gente existe uma fase de crescimento no nosso corpo, que é da infância até a puberdade, tá? Acima da puberdade, depois de adulto, você não tem mais o osso crescendo, você tem só a manutenção dele, tá? Por isso que numa criança que está em desenvolvimento, se ela tiver uma doença que está tendo muito depósito de cálcio no osso, também vai ocorrer o quê? Vai calcificar aquela parte do osso que ela ainda é maleável, que ela ainda vai crescer. Então, se você tiver uma hipercalcificação prematura, a pessoa não consegue desenvolver o tamanho dela. Vai ficar uma anã, mas por esse motivo, né? Porque você estimulou o depósito cedo de cálcio no osso. Então, você imagina uma pessoa que está em desenvolvimento e começa a ter um aumento da fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina não é para ajudar a formar mais cálcio no osso, a depositar mais cálcio no osso. Você imagina a fosfatase alcalina em um adolescente, em uma criança. Vai começar a ter um amadurecimento antes da hora e a pessoa acaba perdendo o desenvolvimento ósseo. Ela vai ficando mais curto e não chega no tamanho adequado. Então, isso também vai ter um problema na infância. Se você tiver até um certo ponto, é interessante, mas se você tiver uma fosfatase alcalina aumentada, junto com aumento ainda no depósito de cálcio pela calcitonina, por exemplo, você já começa a ter um prejuízo na situação. Aí já não começa a ser fisiológico, começa a ser patológico, porque o excesso está fazendo mais cálcio ir para o osso. Chega uma hora que ele fica empedrado e a pessoa não consegue crescer. Então, isso tem uma fase adequada de idade e de concentração de fosfatase alcalina. Dentre essas situações todas que eu falei aqui, eu vou ressaltar essa doença de Paget, porque ela afeta, além do corpo, os ossos maxilomandibulares. Então, eu vou mostrar um casinho, porque a doença de Paget é isso. A pessoa tem desequilíbrio da fosfatase alcalina, fazendo com que ocorra, principalmente em adultos, quando ela fica elevada, você tem mais depósito de cálcio, mais neoformação, mais osteogênese. E aí fica indesejado, porque começa a vir a doença. Então, nesse caso, na doença de Paget, a pessoa fica com faces leonina. O que é um faces leonina? Um rosto que se assemelha com traços de leão, aqueles traços mais abrutalhados. Olha uma senhora com problema de fosfatase alcalina por causa da doença de Paget, como é que fica? Dá uma reparada nessa aqui. Não parece um rosto, lembrando alguns traços de um leão. Começa a ter maior formação de osso na fronte, começa a ter da maxila desenvolvida, e aí começa a lembrar faces leonina. E se você começar a estudar depois a anatomia óssea, olha a situação que fica. Isso daqui é encontrado em museu. Pessoas aí que tiveram, viveram uma vida, né? E olha como ficou a mandíbula dessa pessoa com depósitos excessivos de cálcio no osso, né? Fica um osso muito largo, muito grosso. Você vê que a maxila, por isso que lembra leão, né? Lembra um felino, né? O nariz vai distorcendo, maxila, tá? Então, atinge os ossos maxilomandibulares. Olha essa tomografia de aqui, é de outra pessoa, tá? Isso daqui não é de museu, não. Essa aqui é, essa aqui não. Olha a quantidade de osso que está se desenvolvendo na parte temporal e ocipital da pessoa. Olha aqui a maxilar, invadiu a órbita, né? Você tem... Olha, e mandíbula também começou a ter aumento, tá? Então, isso aqui são tomografias, ó, mostrando depósitos de osso aí da doença de Page. A doença de Page, na verdade, ela tem um estágio inicial que ela primeiro reabsorve pra depois neoformar, né? E aí, quando neoforma, forma um osso defeituoso. Não é um osso saudável. Muitas vezes a pessoa acha que a pessoa fica mais difícil de quebrar osso. Pelo contrário, como o osso, ele fica meio poroso, ele fica meio de qualidade ruim, a pessoa pode ter fratura patológica, ou até mesmo fratura mais fácil de acontecer com ela de que uma pessoa com osso normal, tá? Então, ela fica com deformidade facial, fica com essa expressão facial de leonina, e é um fenômeno que, se não corrige, vai só aumentando. E se você pegar uma situação, né, de uma pessoa que não tem acesso à saúde, uma pessoa que não tem condição de acompanhamento, ainda mais se tratando de hormônios e tal, ela acaba não procurando o serviço e vai levando uma vida assim, até chegar a essas aberrações aqui, que a pessoa pensa que veio de um ET de outro planeta, mas não. Tá no museu mostrando justamente que pessoas que não trataram, não tiveram a chance de cuidar, pode chegar nesse estágio, tá? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Eu acho que esses exames complementares que nós falamos, bioquímicos já, você vê que tem uma variedade grande de você entender as coisas. Você vê que não adianta eu falar só do exame sem citar fisiologia, sem citar um pouco de farmáquico, sem citar anatomia, sem citar... É aquela coisa, você precisa das disciplinas básicas para você começar a entender os exames complementares e o paciente que está na sua frente. Tipo, o que está acontecendo com ele? Será que o tudo que ele... Será que eu consigo prever algumas doenças que ele pode ter? Será que eu consigo entender todas as doenças que ele tem e saber o que eu posso ou não fazer? Ou se você tiver suspeita que ele tem complicações e ele nem sabe? Será que você não tem alguns exames que você pode lançar a mão? Que você pode ajudar esse paciente com algum tipo de hipótese diagnóstica, encaminhamentos e coisas assim? Então, é para isso que servem esses exames, tanto para diagnóstico quanto para avaliar a situação de saúde do indivíduo. Tá certo? Em relação a bioquímicos, a gente vai parar por aqui, em bioquímicos, tá? Porque tem mais bioquímicos. Tudo que você quiser pesquisar existe. Qualquer íon, qualquer substância, qualquer hormônio, por exemplo, bioquímicos, qualquer hormônio que você quiser pesquisar são exames bioquímicos. Você quer falar, não, mas agora você não pediu, professor, o T3 e o T4 para avaliar a tireoide. É verdade. A gente consegue avaliar a tireoide? Sim. Dá para ter uma ideia? Dá. Eu poderia fazer uma outra aula falando, vamos falar agora estudar a função da tireoide. Vamos pedir calcitonina, T3 e T4 para avaliar se o cara tem hiper, hipo, depois de encaminhar para o endocrinologista. Mas tem vários. Não é só a tireoide, tem um monte de exames que a gente poderia pedir e a gente não vai pedir. Vários hormônios também. Mas por quê? Porque o mais básico para a nossa área já ajuda. Se você souber a função renal, função hepática, hemostasia, hemograma, função da creatina, da renal, já falei, função agora da óssea, de eletrólitos, então você já tem uma boa gama. É claro que se dá para aprofundar isso, opa, dá para a gente dar mais? Dá. Mas eu daria isso mais em curso de especialização. Aí sim o negócio vai aprofundando cada vez mais. Mas para o clínico geral, se ele souber isso que vocês tiveram, tenham certeza, muitos clínicos gerais aí não têm esse tipo de informação ou formação. Não tem. Lembra que eu falei, esses exames complementares são dados assim em uma aula de corrida. A gente teve vários módulos para falar disso. Então vocês têm muito mais condição se você pegar essas aulas, rever ou estudar ainda a parte, você vai ver que tem muita condição aí que você vai sair muito diferenciado do dentista que está aí fora. Então vale muito a pena você conhecer todos esses exames. Eu vou deixar alguns casos clínicos, não sei se dois, três casos, pelo menos, casos clínicos de verdade e não é facinho não, não é bater o olho e acabou. Onde eu vou fazer perguntas do tipo que exame você solicitaria aqui? Aí tem exames que eu vou te fornecer o resultado para você comparar e interpretar o caso e eu vou querer saber a sua interpretação para aquele paciente, o que você acha que ele tem, quais são os problemas que ele tem. Então eu vou direcionar isso através das perguntas para cada caso clínico. Então o que eu espero disso? Que vocês honestamente façam isso cada um por si. Estudem, se quiser usar livros, internet, fique à vontade, mas tem que me entregar, eu vou pedir, eu vou dar espaço até amanhã, calma, no período da manhã na semana que vem, tá? Então vamos supor, quinta-feira que vem a gente vai ter o nosso encontro? Sim. Então de manhã até meio-dia é o prazo máximo para vocês entregarem, tá? E à noite eu vou pegar esse caso, aí já não vai aceitar mais o trabalho, aí nós vamos discutir esses casos clínicos com vocês. E quando eu falo discutir, não é eu só ficar resolvendo o caso e vocês assistindo. Nós vamos perguntar, vocês vão respondendo e tal, porque aí vocês já viram o caso e já trabalharam em cima das hipóteses e possibilidades, tá? Então a gente vai resolver, digamos assim, essa atividade juntos. Tudo bem? Os equipamentos específicos... Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que foi muito conteúdo, né? Você viu que não foi bolinho, mas se você estudar devagarinho aí, você vai aprendendo. Não deixa para a última hora, tá? Para a semana que vem, na hora de fazer o... Ah, vou fazer na manhã, na manhã mesmo, no período da manhã eu já devolvo. Não. Vai fazendo aos poucos durante a semana. Eu vou deixar disponível esse caso clínico, acho que eu vou começar a trabalhar nele. Amanhã, à noite, ele já deve estar pronto, já disponível na sala virtual. Então eu vou deixar o trabalho, os casos clínicos, na sala virtual para vocês me enviarem na semana que vem, até meio-dia, na quinta-feira. Tudo bem? Tá bom, professor. Pode deixar. Até meio-dia, da quinta-feira que vem. Tem déficit. Maravilha. Então, muito obrigado a todos pela paciência. Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês estão se diferenciando, vocês estão se qualificando e vocês estão se diferenciando. Eu já falei. Eu acho isso o mais importante. Porque se formar igual a qualquer um, qualquer um já é. Vocês vão ser mais diferenciados. E é isso que a gente busca. Ela não é? É diferenciado. Diferenciado. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, Elio. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Tchau, professor. Professor, bom final de semana. Igualmente. E eu vou deixar também depois disponível essas aulas na sala virtual link, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.